e olá pessoal mais um vídeo posto magro barragem posto magro não sei como foi lá tava fazendo um vídeo lá depois acabou eu cliquei aí aí pronto aí vai virar dois vídeos aí ó e aqui eu vou mostrar aqui ligeiramente aqui aqui é o sangrador ó pessoal é para vocês que nunca veio aqui é o sangrador barragem do posto magro guanambi bahia para o mundo aí ó olha que bonito a vegetação gente isso aqui ó isso aqui é o chapéu de couro é uma delícia fazer o chá que você aqui adotado com rapadura ó uma delícia com a pele não tem como o chapéu de couro aí ó embaixo aí ó tá vendo e aí ó pessoal e a chuva daí a chuva tá vindo aí aí ó tá com selen gomes vai se inscrever no canal e aqui tá cachorrinho ó é o cachorro cachorro aí ó vai se inscrever no meu canal também viu não espera espera aí desce não desce não desce não tem paciência e aí tem um perigo pessoal pessoal de guanambi para o mundo barragem do posto magro vai tirar foto nossa aí ó aqui eu vejo a equipe